Galerinha, tamo aqui no Poço Passarela aí ó Já almoçamos aí, almoçamos bom da hora Vamos dar início de viagem aí, saindo daqui Brasília Galera conhece aí O Poço aqui Chegando em Brasília e a maioria do pessoal fica por aqui Os caminhões ficam tudo aí ó Hoje tá fraco, o pessoal já saiu pra rodagem aí Mas normalmente o pessoal fica aí Tinha um hotel, uma pousada aqui Fiz a volta lá, almocei Vamos seguir viagem aí pra São Paulo Valeu galera, um abraço